Em 2012, 60% das empresas que tentaram abrir em Jaraguá demoraram mais de 30 dias para esse processo andar. Em 2013, já quando a gente começou o processo, a buscar as medidas para melhorar o processo, esse número se inverteu. Em 2013 ficou 70% das empresas que foram menos de 30 dias. E efetivamente nós começamos o trabalho já no início do ano, mas a tabela de grau de risco começou a funcionar em outubro. E em novembro já caiu para seis dias de média, ou seja, as atividades que tentaram ser abertas em novembro, ficou em seis dias de média. E agora em fevereiro, cinco dias. Então a estatística mostra que nós temos isso. Ou seja, nós deixamos as atividades de baixo risco, passaram a não fazer mais parte do processo, porque a lei determinou dessa forma. E só aquelas atividades de médio e de alto risco começaram a fazer parte do processo. Ou seja, a gente conseguiu fazer com que 85% das atividades não precisassem mais passar pelo trâmite interno da Prefeitura ou da ajuda comercial. Obrigado. 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 Obrigado.